O total de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, SISU, já passou de 1 milhão e 200 mil. O SISU é a chance para os estudantes bem classificados no Enem conseguirem entrar em uma universidade pública. Na primeira edição deste ano, o SISU oferece cerca de 129 mil vagas em mais de 3.700 cursos de 100 instituições públicas em todo o país. Concorrem os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2012 e obtiveram nota na redação que não tenha sido zero. Pelo balanço mais recente do Ministério da Educação, as instituições mais procuradas foram a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal Fluminense. E os cursos com mais inscritos foram os de Medicina na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje, no segundo dia de inscrições do SISU, foram divulgadas as notas mínimas exigidas para ingresso em cada curso. A nota de corte, que vai ser atualizada diariamente, é uma referência para o estudante fazer ou até mesmo alterar a opção do curso ou da instituição onde considere ter mais chance de ingresso. Até sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos, ele pode mudar as suas opções. Então, vou dar um exemplo concreto. Tem cursos, por exemplo, com 100 vagas, que tem quase 9 mil inscritos. A linha de corte saiu porque, naquelas 100 vagas, o último está numa linha de corte que os outros estão muito abaixo. Olha, se ele está muito abaixo, ele não vai conseguir entrar naquele curso. Como ele pode mudar as opções quantas vezes quiser até a sexta-feira, ele deve tentar analisar outras opções do mesmo curso ou um curso próximo àquele que ele gostaria de fazer, se ele, de fato, quiser entrar numa universidade pública esse ano. O Ministério da Educação comunicou também que o prazo de inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras foi estendido por 10 dias. Estudantes que queiram se candidatar a uma vaga para cursos de nível superior no exterior têm agora até o dia 24 de janeiro para se candidatar. E quem quiser mais informações sobre o programa Ciências Sem Fronteiras e também sobre o SISU, pode acessar o site do Ministério da Educação. E aí